O Projeto Sesc Paraty em Rede apresenta Roda de Escuta, um podcast de debate sobre arte, cultura e sociedade. Olá a todas e todos, eu sou Antônio Garcia, sou analista de cultura no Sesc Paraty e é com muito prazer que eu abra aqui mais um episódio da Roda de Escuta, uma programação do Sesc Paraty que começou no início dessa quarentena, em março, e seguiu ao longo desse ano todo. Hoje a gente vai para o último episódio de 2020 com o tema A Importância da Visibilidade para a Juventude ou para as Juventudes e a gente recebe aqui duas convidadas muito especiais que são a Andressa Jorge e Kelly Dutton e a gente vai trocar algumas ideias aqui que envolvem a juventude, as trajetórias de cada uma delas, acho que tudo para ser um papo muito legal. A Andressa é carioca do Complexo da Maré e atua mais de 10 anos com projetos sociais voltados para equidade de gênero através de temas relacionados ao empoderamento feminino e da construção de novas masculinidades, relações étnico-raciais, diversidade e sexualidade. A Kelly Dutton mora em Paraty desde os 3 anos de idade, já é uma paratiense, fundou o coletivo Afro-Resistência com jovens negros do município de Paraty e participa da coletiva Articula Preta. Meninas, bem-vindas, eu vou passar a palavra para vocês iniciarem contando um pouco mais da trajetória de cada um e depois a gente segue o jogo em frente. Andressa, por favor, pode começar. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite e também saudar todo mundo que está ouvindo a gente, pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar ouvindo. E falar que, na verdade, é isso, eu sou uma jovem, não tão jovem, mas assim, tenho 32 anos de idade, mas me considero ainda jovem, mas que tem uma trajetória que começa com 14 anos de idade, envolvida e articulada com projetos sociais dentro da favela que eu moro, que eu cresci, que é o Complexo da Marec, no Rio de Janeiro. E por conta dessa minha experiência, dessa possibilidade e oportunidade também que eu tive de estar inserida nesses espaços de formação e de construção e de ter me tornado, de alguma forma, uma liderança juvenil, eu fico muito empolgada de poder trocar uma ideia e, enfim, talvez pensar aqui junto, novas possibilidades de construções para a juventude de Paraty. Então, espero muito poder contribuir. Maravilha. Kelly? Olá, eu queria agradecer o convite também, primeiramente. Então, sobre a minha trajetória, eu me formei ano passado no magistério, eu sou professora nesse momento, estou tentando ingressar agora na faculdade. E sobre a minha trajetória no meio dessas questões sobre negritude, ela começou basicamente com 16 anos, eu comecei a tomar um posicionamento maior sobre essas questões, pois eu comecei a me ver de uma forma muito mais forte como pessoa negra. Talvez pelo próprio racismo ele tenha vindo de forma mais forte na minha vida e, portanto, eu me vi forçada a tomar uma posição em meio a tudo isso. E, basicamente, tudo isso vem aí, tantas questões de fundar um coletivo ou até mesmo entrar dentro do coletivo, porque eu entrei dentro do coletivo Articula Preta com 16 anos. Foi o momento em que eu quis tomar um posicionamento diante de uma sociedade racista, digamos assim, dessa forma. É isso. Obrigada pelo convite. Maravilha. O prazer é nosso aqui. E a gente sabe, quando você está falando de juventude, a gente sempre tem que falar em juventudes, porque a diversidade é enorme. Só aqui a gente está falando de dois territórios que têm, com certeza, diferenças imensas. Mas, de toda forma, alguns temas a gente, com certeza, consegue abordar e encontrar essa consonância. Então, eu ia pedir para a Andressa começar. Andressa, perdão, Andressa. Vou acertar até o final do programa. Eu estou falando Andressa certinho. Para você contar para a gente um pouco dentro da sua perspectiva, qual lugar social está reservado para os jovens hoje em dia? O jovem periférico, especialmente. Quando a gente pensa que a sociedade, de uma maneira, ela é dividida em estruturas de poder, a gente percebe que há muitas lacunas que separam, por exemplo, o que a gente entende de juventude, por causa de uma série de outros marcadores, e de opressões que são estruturais mesmo no nosso país, vamos dizer assim. Então, pensar sobre juventude, de fato, sempre vai ser algo plural. A gente nunca pode vir com uma solução, ou com uma ideia, ou com uma maneira de ler, interpretar esse período, esse momento da vida de um indivíduo. Porque esses marcadores, eles vão incidir sobre essa vida, e isso vai requerer, vai precisar que a gente tenha estratégias específicas para aquele jovem. E aí a gente pode ver isso em vários lugares. Se a gente está falando de jovens negros, que a gente tem, infelizmente, dados muito tristes sobre a juventude negra no Brasil, a cada 23 minutos, o jovem negro assassinado no Rio de Janeiro. Se a gente está falando de jovens periféricos, favelados, que vão ter também uma outra construção, uma outra possibilidade de capacidade de acesso. Se a gente está falando de jovens LGBT, que também estão dentro desse lugar de ser um corpo dissidente, um corpo que não está fazendo parte dessa maneira como a sociedade enxerga, quer nos colocar de forma padronizada. Então, essa diversidade dentro da juventude, ela precisa ser olhada por esse lugar, com o intuito de diminuir essas lacunas, de diminuir essas pontes que separam. Kelly, fala um pouco para a gente também, nessa perspectiva, como é ser uma jovem negra em Paraty. Ser uma jovem negra em Paraty é muito difícil. Principalmente porque Paraty é uma cidade totalmente construída, construída por pessoas pretas, mas que não acolhe pessoas pretas absolutamente em nada, a ponto de a gente nunca nem ter tido uma vereadora negra. Eu sei porque fui muito fundo esse ano numa campanha para uma pessoa, no caso, que eu votei, que eu falei, gente, precisamos votar em mulheres negras. E eu fui firme nessa campanha, fui firme nessa ajuda, porque, incrivelmente, Paraty tem um problema sério com as questões de saber sobre sua própria história, pois a própria periferia, as pessoas negras de Paraty não têm o costume de frequentar o centro histórico de Paraty. Acaba sendo um centro totalmente turístico. As pessoas simplesmente não conseguem atravessar a ponte que tem uma ponte em Paraty entre a periferia e entre o centro histórico. Eles só atravessam aquela ponte para trabalhar. A gente não vê num festival de noite, é muito difícil a gente ver realmente a periferia naqueles espaços. Pois é quase um apartheid aquilo ali. Uma ponte que separa as pessoas pretas e não atravessam de forma alguma. Então, infelizmente, Paraty tem muitos problemas sérios com toda essa inclusão de entender que fomos nós que construímos tudo isso e por que a gente não consegue ter acesso? Esses impedimentos racistas que estão muito mais no nosso subconsciente do que realmente uma pessoa dizendo ali que a gente não pode atravessar, infelizmente. E esse que vem no nosso subconsciente, infelizmente, porque é do racismo. É alguma coisa que foi implantada, implantada, implantada. E quando a gente vê, a gente está preso dentro, não só das nossas próprias cabeças, como dentro do nosso próprio espaço, que é a periferia. A gente não atravessa, não passa mais por aquilo ali. Eu acho que você já muito bem trouxe a conversa para o tema um pouco do que a gente está aqui para falar hoje, que é sobre visibilidade. e a Andresa talvez possa contar para a gente também dessa importância da visibilidade institucional, de ocupar os espaços políticos, outros espaços. E aí eu ia te pedir para falar um pouco sobre isso, Andresa, nessa perspectiva, como a Kelly já iniciou aqui. Não, sem dúvidas. Aí eu até retomo o que eu falei, que foi, na verdade, endossado pela fala da Kelly, da companheira Kelly, dizendo de uma realidade local, ao falar sobre como é ser uma mulher negra em Paraty, mas que essa realidade local, ela também se expande. Se a gente for ver, ela não é uma coisa local. Essa marca racial e de interrupção, de circulação dos espaços, ela vai estar presente em todo o país e em todo o continente americano americano, de uma maneira geral. Porque a gente tem uma história, a gente, quando está falando isso, é importante dizer que não é um machismo, não é uma coisa, ah, é a opinião da Kelly, é a opinião da Andresa. A gente está falando de fatos históricos, né? E é sabido, todo mundo sabe que esse país foi estruturado, né? E ele existe a partir da exploração e da desumanização de alguns tipos de pessoas, de pessoas negras, de pessoas indígenas. Então, a gente tem mesmo uma dívida histórica, uma reparação histórica nesse contexto de, na verdade, de retomar e reparar a circulação e os espaços desses corpos, né? Então, entender e insistir que é uma responsabilidade de toda a sociedade, né? Que esses espaços de poder sejam ocupados por pessoas jovens, negras, indígenas, que façam e que tenham uma outra possibilidade de visão de mundo, porque se a gente for olhar, qual é o retrato, né? Da nossa política institucional? Qual é a cara? Qual é o perfil de pessoas que estão ocupando há anos, há séculos aquele espaço de poder e de tomada de decisão? Eu acho que a gente já passou desse momento. A gente precisa, de fato, criar possibilidades, e aí que eu digo quase que como uma... como um chamado mesmo de toda a sociedade pra ir, na verdade, em busca disso, né? De como a gente consegue diversificar e pluralizar essas falas dentro dos espaços de poder. Então, eu fico também muito feliz, assim, né? Ouvindo a Kelly falar de que foi o primeiro ano que ela volta, da importância de ter uma representatividade de mulheres negras. E fico também, ao mesmo tempo, muito sensibilizada de ouvir ela falar que a população negra não ocupa o centro de Paraty. Eu fui algumas vezes pra Paraty, né? E é verdade. Onde estão essas pessoas? Assim como você também não vê... Eu fui pra Uberlândia, né? Uma vez. E aí, andando em Uberlândia, você só via pessoas brancas. E aí teve a Congada, né? Que é uma festa tradicionalmente negra. E aí você vê aquela multidão de pessoas negras na cidade que você não vê normalmente circulando nos centros da cidade. E isso não é à toa, né? Isso não é algo que é porque a gente quer. Mas como essas naturalizações vêm desses processos de opressão. E Paraty é uma cidade negra. Uma cidade que foi construída com sangue e suor de população negra. Então, eu acho que é uma responsabilidade de todos nós, assim, dar forças e visibilidade pra juventude pra que a gente construa um futuro possível mesmo. É isso. Eu acho que, talvez, dentro dessa perspectiva, os projetos sociais, as organizações coletivas, coletivas, enfim, cumprem um papel importante, né? Na formação desses jovens, na formação política, cidadã, pra ter consciência desses processos racistas que a gente vive e poderem cada vez mais se estruturar a partir daí. Aí eu pedi pra Kelly contar um pouco como é que foi essa experiência com a coletiva Articula Preta aqui e com os movimentos sociais em geral, em Paraty, como isso tem sido na sua vida. Ah, tem lados positivos e tem lados negativos, né? Eu acho que, às vezes, a gente... Eu penso assim, né? Se eu tivesse a opção de não ter que tomar a frente de tantas coisas, ter que lidar com tantas questões, eu não teria que lidar, né? Infelizmente, o racismo meio que faz com que a gente se veja obrigado a tomar um posicionamento, às vezes, que a gente está cansado, às vezes, a gente trabalha o dia inteiro, a gente faz tantas coisas, a gente não quer lidar com mais um problema, mas a gente, infelizmente, tem que lidar com esse problema, porque ele não só põe a nossa sanidade mental em risco, como a nossa própria vida, né? Porque o racismo, a gente sabe que ele é algo que mata. Então, assim, por esse lado é muito ruim. E, por outro lado, me descobri porque eu sou uma pessoa que eu sou... Eu fui adotada, né? Eu fui adotada por uma família branca. E essa família branca me fez ficar sempre em meios brancos, né? Desde pequena. Então, eu nunca me vi, eu demorei muito... E eu sou uma pessoa negra retinta, eu demorei muito para me ver como uma pessoa negra, simplesmente pelo fato de estar sempre em meios brancos. Eu sofri muito racismo quando eu judei em colégio particular, porque eu não tive com quem contar, como explicar para as pessoas o que eu estava passando, e não tinha nenhum entendimento que aquilo era racismo, porque todas as pessoas eram brancas. Na minha cabeça, eu demorei muito para abrir a minha mente sobre tudo isso pelo ambiente que eu sempre estive, né? Então, para mim, assim, entrar nesses movimentos me fez me sentir acolhida por finalmente estar em contato com pessoas negras que passavam por coisas exatamente que eu passava. É quase como se fosse uma paranoia. Será que eu estou passando por isso porque eu sou uma pessoa negra? E aí, quando eu ia contar para uma pessoa negra o que eu passei, eu sempre tive que ouvir a mesma coisa que a pessoa negra passou pela mesma coisa que eu passei. Ou seja, sabe, coisas muito pequenas, que às vezes eu falava que podia ser coisa da minha cabeça, e eu estava sempre conversando com pessoas negras. Por exemplo, Deus está andando na rua, e eu sempre tenho o costume das pessoas, quando elas vêm na minha direção, eu ter que sair do caminho delas, pessoas brancas. E eu achava que isso era a maior paranoia da minha cabeça. Toda vez que eu ia andar na rua, uma pessoa vinha na mesma direção, eu tinha que sair do caminho porque a pessoa não ia sair. E quando eu perguntei uma coisa tão simples para outras pessoas pretas, eu vi que não era paranoia, que todo mundo tinha esse mesmo entendimento, que as pessoas negras não dão... Perdão, pessoas brancas não dão a vez nem na hora de andar na rua. Elas querem que nós nos retiremos dos espaços, até nessas coisas tão simples, sabe, que é o racismo. Então eu tive conhecimento sobre muitas coisas que, por um lado, a minha sanidade mental, as minhas questões foram resolvidas, porque depois eu pude entender que era o racismo. por outro, entender o racismo. Ver ele como uma estrutura é muito difícil de lidar, muito difícil mesmo. E todos esses movimentos, as coisas que eu entrei me fizeram ver perspectivas melhores. Eu fiz um curso de História Geral da África. Foi nesse curso. Depois desse curso, eu entrei para a coletiva Articula Preta. Mas, quando eu fiz esse curso, eu consegui ver a minha perspectiva de vida não só pelo Brasil e pela história do povo negro de dor e sofrimento, como é só o que nos é passado. Quando eu fiz esse curso, por exemplo, que foi um curso trazido pelo Articula Preta para a Paraty, que é uma coletiva, quando eles trouxeram isso, eu pude ver todo um conhecimento, todas umas questões que eu nunca teria visto, por exemplo, se não tivesse esse coletivo. Então, não só a mim, mas como várias outras pessoas pretas em Paraty. Infelizmente, o número de pessoas negras eram quase o mesmo de número de pessoas brancas que foram fazer esse curso. Acabou que a gente não conseguiu atingir e chamar tantas pessoas negras quanto a gente queria para o curso, mas foi um número considerável de pessoas. E saber que aquelas pessoas tiveram entendimento também com a gente sobre questões negras graças a esse coletivo. E aí eu vi a necessidade de criar o Afro Resistência. O Afro Resistência, a única coisa que eu queria era uma rede de apoio. Eu queria ter uma rede onde eu pudesse falar sobre minhas questões negras, sobre o racismo que eu sofri, e ter um apoio. Se eu queria que as minhas amigas que estavam em transição capilar tivessem outras amigas negras que estivessem em transição capilar também e tivessem o apoio delas, sabe? Eu queria todas essas questões resolvidas e que a gente sempre estivesse com quem pudesse contar. Porque eu acho, infelizmente, que às vezes eu me sinto muito sozinha dentro do movimento negro. Às vezes eu sinto que a minha voz não é ouvida. Então, eu sempre estava tendo que buscar, às vezes, infelizmente, o racismo faz com que a gente ache que nós, pessoas negras mesmas, achemos que é tudo mimimi, é tudo coisa da nossa cabeça. E com essa rede que eu pensei em criar, eu pensei em tirar um pouco disso e fazer assim, olha, aqui você vai ter um lugar para ser ouvido, sabe? A minha ideia principal, quando eu criei esse coletivo, foi principalmente isso, uma rede realmente de apoio. Perfeito, Kelly. Eu acho que você tem um futuro brilhante ainda pela frente. E é isso, eu entendo, de fato, é uma luta, né? A verdade é essa, é uma batalha. E aí, eu acho que a Andresa tem muita experiência nesse sentido também, né, Andresa, da participação em movimento. Imagino que você tenha muito a contribuir nesse sentido aí, pelo seu envolvimento na Maré. Com certeza. Eu, a minha trajetória, assim, acaba um pouco diferente, assim, da Kelly, talvez por estar no Rio de Janeiro, né, ser uma cidade maior. Eu, mas por um outro lado também, né, por ser jovem de favela, eu, com 14 anos de idade, eu comecei a participar de um projeto social, né, que teve aqui na Maré. Era um projeto para jovens que falava sobre saúde, acontecia dentro dos postinhos de saúde, né, a gente era formado como promotores, né, dessa saúde. E aí, eu, por essa convivência, né, com o projeto social, eu acabei gostando muito dessa possibilidade de me tornar, de alguma forma, uma pessoa que pode trazer outros jovens, que podia trazer outros jovens, né, para aquele conhecimento que foi tão bom, tão bom, tão bacana para mim. Então, eu fiquei, né, participando, aí acabou um projeto, eu consegui entrar em outro, ao ponto de ter feito uma uma trajetória profissional dentro desses espaços. Eu fico até brincando com isso, eu nunca trabalhei com outra coisa na minha vida que não foi organizações sociais e comunitárias. Né, esse sempre foi o meu trabalho, eu fiz isso de alguma forma na minha carreira profissional, né, e aí eu fui estudando também, e continuei trabalhando sobre, com esses temas, e até hoje, eu trabalho também com organizações, trabalho com organizações comunitárias, trabalho com consultoria de organizações internacionais, e isso também, de alguma forma, moldou a minha trajetória acadêmica, né, porque eu nunca tinha tido, eu não sabia o que era fazer faculdade, a minha família nunca teve ninguém que foi para a faculdade, não sabia nem o que isso queria dizer, né, imaginava que era algo, sei lá, muito distante, mesmo o Complexo da Maré sendo geograficamente ao lado da UFRJ, né, do campus do Fundão, e a gente frequentar esse lugar como área de lazer, né, uma extensão da casa, eu jamais poderia imaginar o que é estar numa universidade, né, então também foi nesses espaços de organizações comunitárias e com acesso a algumas outras pessoas que eu comecei a vislumbrar essa possibilidade, e aí fiz faculdade, hoje em dia eu sou, eu sou acadêmica, eu sou doutoranda, eu estou dando aula atualmente também na Universidade Federal, no Fundão, na graduação que eu me formei, eu sou graduada em dança, eu fiz faculdade de dança, e toda essa relação, assim, de trabalhar agora mais com foco em arte, cultura, e essas temáticas que formam a minha militância e o meu ativismo, eles vieram por conta desses espaços ocupados, né, dentro dessas organizações comunitárias quando eu ainda era muito jovem, com os meus 14 anos de idade, então todo esse caminho foi sendo desvelado a partir dessa vivência, né, do porquê que eu, porquê que eu era vista assim, porquê que eu quase não saía da maré, né, o que que significa transitar pela cidade quando você é uma jovem negra de periferia, o que que esse corpo representa quando a gente sai e vai pra algum espaço, seja um, sei lá, um shopping, um lugar que normalmente são lugares de ameaça, né, como você é visto nesses espaços, então eu acho que essas questões são muito pertinentes pra gente pensar sobre juventude, né, o que que isso constrói também no imaginário, né, e na autoestima dessas jovens, principalmente, mais uma vez falando, jovens negros, jovens racializados, né, quando chegam nesses espaços de relação da cidade, sinceramente, assim, é um lugar muito ameaçador, né, se a gente for pensar, é um lugar muito ameaçador, e porquê que esses jovens, por exemplo, não têm a mesma chance de ocupar as universidades, porquê que você vai entrar na universidade e você vai ver os cursos majoritariamente são jovens brancos e não jovens negros, quando a população negra entra na faculdade já tá às vezes mais, já é mais velha, não é tão jovem, então são esses pontos, assim, que a gente precisa pensar, porque é justamente nesse momento da juventude que a gente tá ali consolidando, né, uns passos pra se tornar um adulto, que a gente tem que ter essas referências, a gente precisa saber onde buscar essas referências, a gente precisa estar com uma autoestima consolidada, e é muito importante ver pessoas, eu tenho certeza de que eu sou uma liderança pra muitas meninas daqui de onde eu moro, pra muitas vizinhas que me viram, né, crescer, muitas meninas da minha idade, né, que estão nessa caminhada e me viram crescer também, eu tenho certeza do que que significa, por exemplo, a minha trajetória pra vida delas, né, e como a gente pode transformar esses movimentos pra que não seja algo individual, não seja, ah, é a Andresa, né, mas como a gente pode fazer isso ser coletivo, eu acho que é um pouco esse exercício que a gente tem que pensar como as nossas trajetórias, elas podem se tornar trajetórias coletivas. Perfeito. O que a gente tem aqui, eu acho que seria importante contextualizar nesse sentido também, e vou pedir pra Kelly falar da perspectiva de alguém, você acabou de concluir, né, o magistério, como você falou, como é que é a perspectiva pro jovem hoje em Paraty, a partir daí, a partir do ensino médio, o que que existe de perspectiva? Eu vou falar na questão que eu posso falar, né, do jovem negro, a juventude em Paraty, né, a gente tem um problema sério, as pessoas que tem, no caso, porque é uma cidade pequena, então, geralmente, os filhos dos donos de lojas, os filhos dos donos de comércios, essas pessoas geralmente são brancas e, assim, elas se destacam, né, já o filho do pedreiro, o filho da empregada doméstica, a gente tem um problema muito sério em Paraty, porque, assim, eu fui entender isso agora, eu tô falando principalmente da juventude negra, né, eu fui entender isso agora com 18 anos, eu sempre lutei por isso, eu sempre bati muito nessa tecla, mas eu fui realmente entender na minha pele a questão do racismo mesmo que me pegou nessa parte, quando eu fiz 8 anos, eu fui procurar emprego, mandei currículo 3 meses procurando emprego, queria, precisava muito de emprego, no caso, minha mãe que paga as minhas contas, né, mas que eu moro sozinha, e é um privilégio, né, um privilégio da branquitude, por eu ser adotada pela branquitude, eu acabo pegando esses privilégios, mesmo sendo uma pessoa negra, o que também não faz isso não me impede de sofrer racismo, porque mesmo eu tendo, a minha família tendo a condição que ela tem, quando eu fiquei 3 meses mandando currículo, não consegui nada, e quando eu já estava começando a desistir, eu mandei uma mensagem, perguntando se estava, porque mandaram, falando que precisavam de babá, mandei mensagem para esse anúncio, e eu consegui emprego em, tipo assim, em menos de 24 horas, a pessoa já me respondeu, falou que era só eu passar na casa dela, no dia seguinte eu já estava contratada, e aí eu vi toda aquelas coisas que eu lutava sobre a negritude estar sempre nesse espaço de servidão à pessoa branca, aí eu senti na minha pele, porque foram 3 meses, mesmo mandando currículos, mesmo servindo, mas servindo como atendente, como garçonete, nem para isso eu conseguia esse emprego, enquanto amigos brancos meus sem experiência nenhuma mandavam currículos e eram contratados, e aí só quando eu fui naquele papel mesmo, que já vem de muitos anos atrás, das pessoas negras nessa questão da servidão, que é aí que eu senti mesmo o racismo, que eu vi assim, caramba, parece que eu só consigo emprego, quando é nesse papel que já é dos meus antepassados há muito tempo, que é servir as pessoas brancas, claro, não antes da escravidão, porque temos a nossa descendência de reis e rainhas também, mas após a escravidão, parece que eu só ia conseguir esse emprego. Na questão do magistério, infelizmente, eu estava tentando entrar na faculdade, e não tinha, eu não ia assumir uma turma com a questão que eu tenho, que é a questão de que depois eu ia ter que abandonar a turma, porque as crianças sentem muito quando a gente pega a turma e depois muda de professor, eles já têm um carinho, a gente já tem um carinho também, então, já que eu não ia ficar o ano inteiro se não fosse a pandemia, não tinha sentido eu mandar currículo para pegar essa vaga como professora nessa questão. Eu consegui ainda, eu estava com dois alunos dando aula particular, o que me ajudava muito na minha renda também, se não fosse o magistério, e eu não teria essa renda, por exemplo. Infelizmente, a realidade em Paraty é essa, de muitas pessoas negras em Paraty. A gente não consegue esse emprego, fica três meses mandando, as pessoas querem nos contratar, chamam para entrevista, olham na nossa cara, veem que é preto e não contratam. Elas sempre olham, falam, nossa, você parece ser muito madura, não sei o que é isso, bajulam, mas na hora de contratar, contratam uma pessoa branca, elogiam, elogiam, e no final, o currículo basicamente é ser branco. Infelizmente, essa é a realidade que eu tenho por mim e que eu imagino que outras pessoas negras tenham dentro de Paraty. Andresa? Eu acho que muitos elementos que a Kelly trouxe na fala dela, a gente consegue ampliar, dar uma ecoada na voz dela, porque, embora ela esteja falando de uma realidade local, de Paraty, certamente a gente sabe que não é uma exclusividade de Paraty, esse tipo de sensação ou esse tipo de atitude, nem sensação, esse tipo de atitude ao qual a Kelly, enfim, passou e relatou aqui para a gente. E nesse período, nesse momento de juventude, a gente tem um exercício que a gente precisa fazer de pensar que antes mesmo de chegar na juventude, as infâncias para a população racializada, para pessoas negras e tal, ou pessoas pobres de periferia, são infâncias também que já têm um tempo podado. Essas pessoas, tem vários estudos que demonstram que meninas negras já são adultilizadas mesmo na infância. E não é esse mesmo olhar que a gente tem, por exemplo, quando vê uma criança branca. Então, o que isso nos informa? A gente tem uma responsabilização sobre meninos e meninas negras e o trabalho, ele entra também nesse lugar. Parece que é quase que dissonância, que a gente vê aos nossos olhos, parece contrastar, a gente vê, por exemplo, jovens brancos trabalhando, sobretudo em empregos que são estigmatizados, em que há uma necessidade de uma força braçal maior. Agora, os nossos olhos, eles não contrastam de ver, por exemplo, pessoas negras ocupando esses espaços. Há uma naturalização que foi construída. E isso não é à toa. Há uma naturalização de ver meninas, às vezes, muito jovens, nesses trabalhos que põem o tempo todo em risco a própria vida e o corpo dessas meninas. Assim como dos meninos, também, nesses espaços subalternizados de trabalho. Então, e aí a gente começa a incidir sobre uma responsabilização dessa juventude que é muito injusta. Ah, mas eles não querem emprego porque não querem. E aí você quer fazer coisa errada, você quer caminhar para o lugar errado, quer ir para o crime. E aí a gente ainda tem uma política de encarceramento que tem esse olhar. E não à toa, a gente vai ver os espaços de medida sócio-educativa, que de educativa, às vezes, passa muito longe, que são processos de encarceramento da juventude, majoritariamente composto por meninos negros. Porque se não há oportunidade e se o lar que esses jovens vêm já são espaços mais vulnerabilizados, o que a gente precisa fazer? A gente precisa reverter essa história. Quem precisa ter mais oportunidades de emprego, de geração de renda, de qualidade digna e, inclusive, de fomento à continuidade dos estudos, é a juventude negra, é a juventude periférica, é essa juventude favelada, racializada. São eles e elas que precisam de oportunidade de empregabilidade. São os corpos LGBTs, mais uma vez, eu falo sobre isso. São os meninos e meninas transexuais que também não encontram um espaço de subsistência através do trabalho digno, muitas das vezes. Então, o que a gente tem que fazer para inserir essa juventude nesses espaços, ao invés de ter esse olhar viciado que culpabiliza os próprios jovens por essas mazelas estruturais. Então, eu acho que é muito... E isso não é uma responsabilidade desses jovens, isso é uma responsabilidade nossa. Isso tem de ser uma responsabilidade de quem, de alguma forma, se beneficia dessa estrutura desigual. Isso tem que ser uma responsabilidade de quem está nesses espaços do poder e se beneficia com essas estruturas. Então, eu acho que talvez o que a gente pode fazer é cada vez mais ocupar os espaços falando sobre isso e aí eu acho que a iniciativa e a oportunidade de estar conversando sobre isso precisa se ampliar, precisa se alargar e eu até agradeço vocês estarem trazendo esse debate. Então, eu acho que é exatamente isso, como a gente continua produzindo esses discursos. É, perfeito. E volta mais uma vez no tema até da nossa roda hoje de conversa que é a visibilidade, dar visibilidade a essas questões. É muito bacana poder trazer isso de certa forma a gente até poderia reconhecer como um pequeno avanço, só para a gente não olhar só para o que tem de ruim, que é o que sempre teve, mas eu acho que essas pautas surgirem com mais força e tem surgido e a gente espera que surja e não só surja mas que ocupe espaço e transforme. E para isso a gente vai precisar ter também nas posições de poder, criando leis e determinando políticas públicas, pessoas negras que entendem de fato o que é. E aí, aproveitando de novo esse tema da visibilidade, eu ia justamente pedir para vocês falarem um pouco sobre isso, as redes sociais, a importância que elas acabam tendo nesse processo de diálogo. Kelly, conta um pouco para a gente como é a sua atuação nas redes e o que para você, qual a importância delas na sua trajetória? Nossa, eu compartilho muita coisa, principalmente no meu WhatsApp, no meu Twitter eu não uso muito, eu fiquei muito feliz, eu fui seguida por uma pessoa que ela é verificada e que ela está muito presente no movimento negro e aí assim, eu não conheci o trabalho dela, até hoje eu não conheço muito bem, eu até dei uma pesquisada sobre ela, mas assim, eu comecei porque ela não usa o nome dela na rede social, então não sei nem falar direito que ela usa outro nome que não é dela, igual o De Jong, ele usa Deus na rede social dele e aí eu não consigo identificar direito quando eu vou falar, eu até esqueço o nome porque ela começou a me seguir justamente eu acho que pelas minhas postagens, eu sou uma pessoa, tem um Levi Kaique, eu sigo várias pessoas, principalmente no Twitter, que parece uma rede social que tem uma ligação muito grande com o movimento negro, Bia Ferreira, eu sigo muitas pessoas e geralmente eu comecei compartilhando mais no WhatsApp e só pelo compartilhamento no WhatsApp muitos amigos meus já começaram, eu escuto até hoje, muitos amigos meus falam, depois que você começou a compartilhar coisas sobre questões negras, a minha cabeça abriu, eu comecei a ter um outro entendimento sobre isso, eu fiquei mais feliz ainda quando eu vi principalmente meus amigos brancos, que eles recompartilhavam as coisas que eu já tinha compartilhado, e assim, eu entendi que tipo assim, estava fazendo alguma diferença, as pessoas falavam, ah, eu tinha a cabeça muito fechada para esse negócio de racismo, depois de começar a ler as coisas que você postava, eu comecei a ter um entendimento diferente, e assim, eu acho que a rede social, hoje em dia principalmente, por ser algo que todo mundo tem contato, a maioria das pessoas, não todo mundo, mas a maioria das pessoas, infelizmente tem pessoas que não tem acesso, graças à rede social, eu consigo chegar muito mais fácil nas pessoas, o meu diálogo, as minhas discussões, é muito mais fácil, melhor entendimento, a gente consegue pesquisar e passar aquilo ali, olha só, tem um link do que eu estou falando, eu pesquisei antes de trazer isso para você, sabe, geralmente quando a gente conversa pessoalmente é muito mais difícil esse diálogo, fica mais num disse-me-disse, quando a gente está na rede social é uma questão diferente, são realmente dados combatendo dados, por exemplo, quando falaram, quando a gente teve uma fala de que a maioria das pessoas negras que são bandidas, e aí graças à internet, graças aos dados, a porcentagem a gente viu que não, que a maioria das pessoas podem estar encarceradas, mas a maioria das pessoas brancas é que cometem crimes, elas só não são presas, isso é racismo também, não só racismo pela fala de dizer que a maioria das pessoas negras são bandidos, como racismo de a maioria das pessoas brancas cometerem crimes e mesmo assim, ai, caiu um negócio aqui, a maioria das pessoas brancas cometerem crime e mesmo assim, quem acaba sendo punido são principalmente os homens negros, que infelizmente na pirâmide da sociedade eles são os mais encarcerados. Andresa, conta um pouco para a gente dessa tua relação com as redes sociais também, não só a sua relação, mas o quanto que você vê ela contribuir para a juventude de hoje em termos de articulação, formação de consciência. Bom, eu acho assim, na verdade é uma, essa é uma pergunta complexa mesmo, né, acho que estar aqui na verdade pensando todas essas coisas faz a gente, enfim, refletir muito, que não dá para ter uma resposta às vezes simples, eu fico muito nas redes sociais, até mais do que eu gostaria, né, e confesso que ter hoje em dia a possibilidade de acessar muitas informações, né, dentro de um recorte daquilo que me interessa, porque eu acho que é isso que as redes sociais fazem, ela vai dando para você cada vez mais informação dentro do recorte que você vai de alguma maneira também se interessando. Então, eu também, a maioria das pessoas que eu curto, que eu sigo, são pessoas que compartilham, né, do que eu estou pensando, temas de gênero, de raça, são mulheres negras, são artistas negros e negras, então eu acabo também produzindo dessa forma uma troca, né, daquilo que eu acredito e cada vez mais também alimentando e aprendendo. Por exemplo, é possível a gente dizer que a gente aprende mais referenciais, assim, históricos, e como a Kelly falou, de dados também pela internet, isso que a gente aprendeu na escola, por exemplo, a gente consegue ouvir falar sobre um livro, sobre uma coisa que a gente nunca tinha ouvido falar e procurar e ler aquele livro e caramba, nossa, nunca soube disso, nunca vi ninguém falando disso. Então, isso de alguma maneira é muito importante para democratizar os nossos referenciais e o que a gente aprende. Por um outro lado, eu acho que também tem um exercício, uma prática muito ingrata, né, que é fazer também a gente se fechar, né, dentro desses nossos pares, e isso, às vezes, de alguma forma, ilude muito a gente do todo, né, ilude muito a gente do que está acontecendo também no restante do mundo e muitas das vezes dificulta a conversa, a gente fica criando barreiras, né, de comunicação, a gente acaba conversando, se comunicando com quem está ali acreditando e vibrando mais ou menos na mesma frequência do que a gente acredita e isso, às vezes, impede a gente de conversar, entender e contemplar e construir com múltiplas outras experiências de realidades, né, então, eu acho que tem dois lados por aí, mas, de uma maneira geral, botando no peso, assim, na balança, eu acho que o advento da internet, das redes sociais, ele tem sido muito importante para poder convocar, né, as pessoas para lutar por ideais, assim, comuns e coletivos, a gente tem visto que está acontecendo, por exemplo, com as próprias reações e insurgências, né, do movimento negro em relação ao racismo diário, cotidiano, a gente observou manifestações, a gente observou encontros, a gente observa estratégias cada vez mais coletivas sendo criadas, e eu acho que isso é um movimento, assim, também sem volta, e isso é muito importante de estar acontecendo. Sim, e na Maré, nos movimentos que você colabora ou já participou, como é que tem sido o uso das redes, consegue falar um pouco sobre isso para a gente? Com certeza, inclusive, eu acho que é fundamental a Redes da Maré, né, que é essa organização que já atuou mais de 20 anos no território em múltiplas frentes, a gente tem feito, por exemplo, um trabalho voltado com essa comunicação nas redes, que está sendo muito importante para esse momento atual da pandemia, porque a gente tem produzido os nossos próprios dados, por exemplo, sobre a pandemia, sobre infecção, sobre acesso à saúde, e esses dados têm sido postos em disputa aos outros dados da cidade. Então, a gente também se organizar para fazer essa produção de dados, divulgar informações e poder falar de uma forma que os nossos pares entendam o que está acontecendo e também se articular numa perspectiva de ajudar quem mais está precisando, isso tem sido fundamental e as redes sociais são importantíssimas para resolver isso. Maravilha, então a gente está caminhando aqui infelizmente para o encerramento, o tempo passa rápido e eu sei que essa é uma pauta que daria alguns programas para a gente falar, a gente deu algumas pinceladas, mas já está sendo muito válido. Então, para a gente encerrar, eu ia pedir para vocês duas, começando pela Kelly, falarem um pouco sobre as perspectivas, aquilo que vocês projetam para um futuro transformado, dessa realidade que a gente já conhece, tão dura e que é, quer dizer, dura hoje, não agora. Mas se a gente puder apontar um caminho positivo para o futuro, na opinião de vocês, o que seria? Como transformar essa realidade? A maneira como já está andando, eu não acho que esteja indo por um caminho ruim, eu acho que a gente deva continuar e aumentar ainda mais as questões. Pessoas negras continuam morrendo, isso é um problema muito sério, mas são coisas pequenas que eu vi muita mudança, sabe, no meu cotidiano, coisas tão pequenas que, graças aos movimentos, graças às questões, são tão pequenas, mas que, por exemplo, já me ajudam muito em questões mentais de me sentir aceito, porque é muito complicado ser negro e se sentir aceito no Brasil, pela questão do Brasil ser um país racista e tudo mais. E também, é claro, tem uma questão minha que eu sou considerada, até pelo movimento negro, uma pessoa negra padrão, até o movimento negro ter criado esses parâmetros sobre colorismo, sobre várias questões, para me fazer entender, graças a essas novas mudanças que estamos tendo agora, nós já temos me ajudado muito, assim, por exemplo, eu sofri muito racismo na minha infância, principalmente de uma pessoa considerada negra de pele clara, ou pardo para outras pessoas. E, graças ao movimento negro que trouxe a questão do colorismo para dentro, me fez entender de uma forma diferente todas essas questões, sabe, porque, para mim, era muito difícil me ver como igual a uma pessoa que falava para toda sala que meu cabelo era duro, por exemplo, era muito complicado para mim. Graças ao movimento negro, questões que já estão sendo feitas agora, eu consegui abrir muito a minha mente, graças a essas questões. Eu acho que devo continuar com as coisas que já estão acontecendo. Eu não acho que o racismo vai acabar daqui a 30 anos, daqui a 40 anos. Eu acho que é um processo que vai ser muito longo e muito demorado, mas que a gente já está caminhando, eu acho que já foi um avanço, eu acho que uns 3 anos, assim, já foi um avanço muito grande, até pelo fato de que, quando eu era mais nova, não tinha produtos para cabelos crespos, por exemplo. Eu não via, nunca vi produtos para cabelo crespo, sempre vi para cabelo cacheado. E só de agora, a gente já está tendo um entendimento de que o cabelo crespo existe, ele sempre existiu, mas para as empresas, ele existe, que ele tem um tratamento diferente, que pessoas negras com tratamento diferente têm tratamento diferente, já está sendo um avanço, sabe? As pessoas agora estão conseguindo pouco, mas é uma visibilidade, acho que é muita coisa para mudar ainda. O fato de morrer um jovem negro a cada 23 minutos é muito sério, é uma coisa que tem que mudar realmente, mas as pequenas coisas que já estão mudando, graças aos coletivos, graças a tudo isso, já está sendo muito significante até para a minha vida, e eu acho, olhando para a vida de muitas pessoas pretas, acho que devo, assim, ter novos projetos, principalmente dentro da periferia, tem que ter muito projeto na periferia de Paraty, porque não há um entendimento, parece, sobre ser negro em Paraty, as pessoas não debatem sobre isso, não conversam sobre isso, tem que ter esse entendimento, tem que ter ações, isso é uma questão que eu já conversei com as pessoas dentro do coletivo Afro Resistência, sobre isso, sobre as ações, sobre a gente tomar um posicionamento, sobre a gente ir até a periferia e fazer várias movimentações, eu acho super importante, como nós somos a juventude, chegar na juventude que ainda não conhece o nosso trabalho e que a gente possa acolher essa outra juventude dentro da periferia também, são questões assim, que eu acho que dá para mim fazer, dá para as pessoas dentro do coletivo fazer, tanto a Articula Preta que também já faz essas questões, já trabalha com essas questões, e é isso, assim, sempre não dá para parar de lutar, infelizmente, infelizmente, todo dia a gente está tendo que enfrentar o racismo e lutar contra ele, até mesmo estando vivo, num país que mata preto, jovem, a cada 23 minutos está a luto, está vivo, já é uma forma de resistência, infelizmente. Eu também me sinto, na verdade, muito com fôlego, assim, de alguma certa forma um pouco renovado, principalmente de ter visto nessas últimas eleições municipais, que a gente experienciou e está experienciando, a quantidade de jovens tentando ocupar esses espaços, a diversidade de corpos e de posicionamentos também. Eu tenho visto isso com muita esperança, na verdade, que essa organização, essa possibilidade de se juntar, ela tem gerado muito fruto. então, o que eu acho, assim, que é o que precisa cada vez mais ser feito, e aí, até puxando, né, para o próprio título, né, da nossa conversa sobre visibilidade, juventude, é como a gente produz, de fato, visibilidade, né, onde a gente também precisa aprender a ceder, onde eu também, né, disse para vocês, estou com 32 anos, me considero jovem, mas onde eu também preciso começar a ceder para que outros jovens estejam ocupando determinados espaços, né, aonde que os espaços de produção cultural, de articulação dentro dos territórios precisam ceder, implementar e ouvir a voz dos jovens, então, acho que esse é o caminho, assim, que a gente tem que começar a fazer, porque eles estão aí, a galera está aí, a galera sempre esteve aí, a galera sempre esteve no corre, sempre esteve fazendo mil coisas, são trabalhos, na maioria das vezes, de muita qualidade, de muita força, só porque traz, essa vivacidade, e traz a força da experiência também, então, eu acho que é isso, a gente tem que, cada vez mais, organizar o espaço, para que eles possam florescer, assim, então, eu vejo nesse sentido com muita esperança, e um olhar, de alguma forma, até aberto para as próximas gerações, para as crianças, daqui a pouco, que vão ser jovens, daqui a pouco, é que vai ter já um caminho bastante legal, assim, andado. Maravilha, a fala de você, já é a própria esperança, né, uma esperança concreta, em ver jovens articuladas, enfim, verdadeiras potências mesmo, fico muito feliz, agradeço aqui, pela participação das duas, no Roda de Escuta, e agradeço também, aproveito para agradecer, a minha colega Priscila Rodrigues, né, pelo Projeto Papo 10, ela que traz todas essas instigações, da juventude, aqui no Sesc Paraty, e é outra potência, também, como vocês. Então, muito obrigado pela participação, obrigado a quem ouviu, esse foi o último episódio, de 2020, do Roda de Escuta, e ano que vem, tem mais, tá bom? Obrigado. Este episódio encerra a temporada de Roda de Escuta, você pode ouvir os episódios anteriores, nas plataformas de podcast, e no canal do Youtube do Sesc Paraty, todas as atividades do Polo Sociocultural Sesc Paraty, são gratuitas, acompanhe o nosso trabalho, nas redes sociais, e no site www.sescparaty.com.br e no site www.sescparaty.com.br